Vamos, vamos Cruzeiro! Vamos, vamos a ganhar! Cruzeiro 98! Rapidinha de mar na linha de fundo, vai cruzar, cruzou, rasteninha na grandeira, checa, zaga, tira, sobrou pro Cruzeiro, olha o chute, defendeu o Marcelo Groi, um chutaço! É a primeira chegada do Cruzeiro, Albertinho, chegou ali o Robinho, disparou de pé direito ali, defendeu o Marcelo Groi, vai o Grêmio! Ia, vai aí, velho! O Grêmio vai com o seu boneco, seu boneco toca, recebe de volta, vai tentar um lançamento, entrega, recebe, quem é que chega, a bola foi tocada, lá pro Luan é perigo, ele gosta desse tipo de jogada, lançamento, agrandeário, chute totalmente torto, tiro de meta pro Cruzeirão! Camicá, Zedrodo! É, chegava ali o Douglas, seu boneco, primeiro passe pro jogador Luan, cruzamento da área, o tapa, a bola foi forte demais, tiro de meta pro goleiro! A zero, Cruzeiro, Grêmio! Futebol e zero a zero aqui na 98! Tem que compactar um pouco mais e a bola passar pelo Robinho, Luan, abrir um pouco mais pela direita, olha o Cabral, bateu na trave! E aí, o chute do Cabral, bateu na trave, quase, quase, o Cruzeiro abre o placar! É, desculpa, mas não tinha jeito aí! Tem problema não, velho, tem problema, tem problema! Tem, tem, Androaldo! É, é, a bola do Robinho, o Cabral viu o goleiro Marcelo Groi cantado, bateu de canhota, a bola explodiu no travessão da equipe gremista, se perdeu a tiro de meta, agora o Marcelo Groi tá ali no chão, o William do Bigode reclamando com o árbitro Thiago Duarte Peixoto, o Dani Boy, já começou a ser a gremista, viu, Albertinho? É, jogo parado, o William, futebol, jogo parado é aqui na 98! O Herásio fez uma jogada aqui, e se empolgou! Olha, falta no Cruzeiro, atenção, Rasquete cobrou, passa muito perto da trave, eu vi essa bola entrando, Rodroaldo! Tirou tinta, tirou tinta do travessão do Marcelo Groi, Albertinho! Mais uma vez, os jogadores do Cruzeiro reclamam, o que que tá acontecendo? Os gandulas, que estão aqui atrás do gol do Marcelo Groi, tem três bolas aqui, uma com cada um e uma outra, eles estão escondendo as bolas, pra poder devolver pro jogo, então tá demorando a reposição, é aquela malandragem gremista, né, depois reclama, fala de catimbo fora de casa, zero a zero o Cruzeiro e Grêmio! Futebol escondendo as bolas, que é coisa de gaúcho, é aqui na 98! Cruzeiro, 98! Agora chega Bruno Rodrigo, tira, tira também o Léo e completa, tenta o Cruzeiro agora, no contra-ataque, e domina na catega o Henrique, lá vai o Henrique, atenção, quem sabe agora, boa bola, tocou, Alisson, é só penetrando, a grande área penetrou, vai chutar, chutou, bola vai entrando, tira o goleiro do Grêmio, manda pra escanteio! Ah, Rodroaldo! Tá cagado, vai lá, vai daí, Ville! O Jailson, dá aquela discutida com a barreira Defendeu Rafael milagrosamente, era o gol do Grêmio, o que que é isso? Hein, Adroaldo, se não tiver escuta, Gleison Laje? Bicho, que defesa, no contra-golpe, o Cruzeiro todo pressão, partiu o Grêmio no contra-golpe, uma bola que foi vindo pela esquerda, lançada pro meio campo do Grêmio, e aí, deu na cara do gol, o jogador do Grêmio, uma defesa, queima a roupa do Rafael! Gol do Cruzeiro, aqui no Olímpico, depois de uma caneta em cima do Romero, hein? Que defesaço! Incrível, vai daí, Ville! Vitor dando uma pedrada pra frente, mas tá sozinho, Robinho! Dois a dois, Alberto! Aqui tentava o Grêmio, no contra-ataque, Rafael teve que mandar a bola pra escanteio, escanteio pra equipe do Grêmio, entrou o Rafael Sopes, no lugar do Arrascaeta, mas até agora não... É, o Sopes trocou algumas boas bolas ali com o Ilha, que depois da entrada do Sopes tá aparecendo bem o bigode, já teve um corta-luz ali, quase o gol do Cruzeiro, a bola defendida bem, pela zaga do Grêmio, nem foi no goleiro, mas um jogo muito equilibrado, agora o Grêmio chega com perigo também, futebol e Grêmio com perigo, é aqui na noventa e oito. E aí, galera, aqui é o Albert Lombriga, quero convidar vocês aí pra sintomizar o canal Caveira Azul no YouTube, inscreva-se lá pra você continuar curtindo aí os gols narrados, narrados por mim, né? Porque o Guilherme não tem essa moral, não, aqui é comigo, a Cruzeiro... E meus comentários também, lá, depois do... Até que enfim, vocês vão poder ouvir o comentário aqui, o pessoal corre, é, corre, é verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho